Meu Deus, abençoai esta casa e não deixe nenhum mal entrar. Afastai as coisas ruins, venha conosco ficar. Minha alma vos pertence, só a vós posso entregá-la. Prometo, do fundo de minha alma, só por vossa lei me guiar. Iluminai minha casa e nunca a deixai no escuro. A de minha mãe e meu pai, de meus irmãos e de todos. Abençoai cada quarto, sala e cozinha. Abençoai todo teto, paredes e escadarias. Abençoai onde piso. Abençoai todo dia. Abençoai esta casa como a de José e Maria. Fazei tudo espiritualmente, traga paz e alegria. Afastai toda a tristeza, fique em nossa companhia. Dê a todos, fé, amor e humildade toda a vida. Dê a todos que precisam, consciência divina. Fazei na casa de meus pais e na minha, como fizestes no Rio Jordão. Fazei como todos os vossos filhos e com todos os meus irmãos. Ponde luz em todas as casas, acabai com a escuridão. Usai todo o vosso poder, o íde sempre deste lar. Fazei com que todos se unam e possam sempre se amar. Não esquecei um só dia, de vir nos visitar. Senta-e conosco na mesa, quando formos nos alimentar. Deus de amor, meu Pai eterno, jamais esquecei de nós. Ajude em todas as casas, crianças, pais e avós. Aceite o meu pedido, eu confio em vós. Não deixai ninguém sofrer, nunca nos deixai a sós. Abençoai esta casa como abençoastes tudo aqui. Prometo, de coração, sete vezes repetir, Meu Deus, eu vos amo, vivo somente para vós. Vossa lei e mandamento sempre hei de seguir. Meu Deus, eu vos amo, vivo somente para vós. Vossa lei e mandamento sempre hei de seguir. Meu Deus, eu vos amo, vivo somente para vós. Vossa lei e mandamento sempre hei de seguir. Meu Deus, eu vos amo, vivo somente para vós. Vossa lei e mandamento sempre hei de seguir. Meu Deus, eu vos amo, vivo somente para vós. Vossa lei e mandamento sempre hei de seguir. Meu Deus, eu vos amo, vivo somente para vós. Vossa lei e mandamento sempre hei de seguir. Meu Deus, eu vos amo, vivo somente para vós. Vossa lei e mandamento sempre hei de seguir. Vossa lei e mandamento sempre hei de seguir.